Minha gente, e não é que, poxa, vai paralisar 24 horas dentro de um ano letivo normal, ou vai parar 24 horas dentro de três anos de anos letivos normais. Este ano de 2024, houve três meses de greve. A gente brigou muito, falou aqui, não contra as reivindicações dos profissionais, mas três meses esse ano de 2024 em greve, com pleito de falta de reajustes. Houve negociação, o governo federal cedeu, era, na verdade, um pedido referente ao governo federal anterior, que não havia dado reajuste, o governo atual deu, escalonou, negociou, mudou a proposta que era inicial para cederem algumas coisas e eles foram resistindo, resistindo e absolutamente acabando com o ano letivo. Este ano letivo de 2024 já está muito, mas muito prejudicado, que se há destruído para alguns, que podem ter paralisado, interrompido, se evadido da escola, deixado de lado o ensino, numa rede que sempre foi a referência, que é a rede federal do Colégio Pedro II. E agora, depois de três meses de greve esse ano, depois de paralisações anteriores, depois de ter sido praticamente a última rede a voltar depois da pandemia, também foi um alvo de crítica, de briga, de pancadaria aqui na rádio. Não durante a pandemia, tá? Jamais. Mas os profissionais, à época, diziam corretamente, a gente volta quando tiver vacina. Os profissionais de educação foram os primeiros a ser vacinados. Já estavam com segunda dose de vacina. E eles não voltavam. E todas as escolas particulares já tinham voltado, todas as outras redes municipais e estaduais de escola já tinham voltado. E, na época, o Pedro II, de braço cruzado, fazendo de vez em quando reunião de sindicato para dizer que não iam voltar. Vacinados, protegidos. E a gente dizendo, pelo amor de Deus, a educação é prioritária. Não dá para ser assim. Não dá para vocês continuarem dessa maneira. E estenderam mais ainda a corda. Estenderam mais ainda a corda. Não olharam para os estudantes, para os pais, para a comunidade. Não olharam para o ensino e continuaram pensando apenas em si. Já ali, demoraram muito mais do que o restante no país inteiro, praticamente. Agora, esse ano, por reivindicações salariais, que podem ser justas, que a gente pode concordar, não cederam em conversas, esticaram de novo a corda e ficaram três meses parados. Agora, por causa de questões que podem ser questões importantes para determinada classe, determinada parte de funcionários, de novo, eles se viram, não na manifestação que eles podem, na hora vaga dele, no fim de semana, quando eles não estão trabalhando, fazer, por exemplo, na rua, em Brasília, onde quiserem. Não, eles vão de novo cruzar os braços, parar por 24 horas, ameaçando que se não houver mudança em postura, readequação, inserção de categoria, vão parar mais uma vez. Aí é uma piada. Olha, se esse sindicato resolver de novo parar, é mais uma vez que eles vão virar as costas para a sociedade. E se colocam assim muitas vezes, e é enxergado pelos pais que desabafam, que escrevem, que eu não tenho nem a coragem de dar o nome, porque eles não querem, têm medo de receber com seus filhos algum tipo de represália dentro da escola, vão virar as costas. Passam a ser enxergados como oponentes, como inimigos, porque essas pessoas não aguentam mais. Foi um sufoco passar para o Pedro II. Foi um karma passar, estudo, de madrugada, prova, anos e anos de entrega para poder fazer isso acontecer. Chegará a virar esse suplício, esse pesadelo, pô. Não dá para ser assim. Querer parar de novo é uma falta de respeito. Tem que ter vergonha na cara. Ah, mas Rodolfo, você é contra? A gente quer melhores condições. Mas não, agora, não dá para toda hora você achar que tem que ser parando e jogando na conta das pessoas que estão ali. Tem que ter vergonha na cara. Não é possível que o cara não tenha vergonha na cara. Sabe vergonha? Falar assim, pô, cara, não vamos fazer de novo, né? Não, eu sei, o governo federal, etc. Realmente, mas pô, de novo a gente vai parar? De 24 horas? Lembrando que quando eles voltaram no começo de julho, quando eles decidiram voltar, eles pediram mais uma semana para se organizar. Voltaram uma semana e pararam. A gente ficou aqui revoltado. Peraí, mas você não trabalha três meses? Vocês vão parar em julho por causa das férias? Vocês vão de novo parar? Não, porque a gente... Eles não sabem. A gente pegou eles na mentira geral. Porque falavam uma coisa e a gente comprovava que não tinha. Davam um exemplo, usavam respaldo e a gente mostrava que não tinha. Aí, esquece. Começa a achar, publicaram um videozinho repúdio à Band News FM, aos jornalistas daqui, etc. Como se a gente fosse o inimigo da comunidade. Não é. Querer agora de novo parar 24 horas é uma vergonha. Vocês se fizerem isso e se voltarem a parar, vocês não têm vergonha na cara. E não é sobre o salário, que a gente concorda que tem que aumentar. Não é sobre as condições que a gente concorda que tem que melhorar. Não é sobre isso. A questão é que não dá para toda hora vocês quererem esse tipo de lógica nefasta para o aluno, para a comunidade, para a educação, para o ensino, para tudo, pô. Não dá. É ridículo, é vergonhoso, é patético que uma comunidade que, no geral da sociedade, é tão admirada, esteja se desgastando com paralisações intermináveis, muitas vezes injustificadas, pensando no seu próprio umbigo e que, muitas vezes, não fazem aquele velho papel que o Ricardo Boixá dizia aqui. Vamos nos colocar no lugar dos outros? Vamos pensar no outro? Vamos pensar no aluno? Vamos pensar no ensino? Também, no meio dessa discussão, tenhamos vergonha na cara, na boa. Vamos vergonha na cara, na boa. Vamos vergonha na cara, na boa. Vamos vergonha na cara. Obrigado.